Olá, queridos alunos da segunda série, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de matemática com a professora Luara. Pessoal, e o que é que nós vamos fazer hoje, né? Nós vamos iniciar então a nossa aula fazendo a correção do último exercício que eu passei para vocês na nossa aula do dia 23, combinado? Então primeiro nós vamos fazer correção desse exercício, que é o exercício de número 7 do material do Revisa Goiás do mês de março. Em seguida, a gente vai continuar a partir do ponto em que paramos, então vamos continuar resolvendo exercícios, combinado? Então acompanhem na tela comigo. Questão de número 7 diz o seguinte, complete as lacunas a seguir com V para o número de vértices, F para o número de faces e A para o número de arestas. Inclusive, pessoal, eu fiz essa letra A com vocês na nossa aula passada. E aqui vocês vão ver que vai se repetir da mesma forma para todas as lacunas, né? De todas as alternativas que estão aí para vocês. Então eu vou apenas completar, beleza? Utilizando que aqui vai ser V mais F igual a A mais 2, que é a forma geral da gente encontrar então o vértice ou a face ou aresta de um poliedro. Da mesma forma a gente coloca na letra B, V mais F é igual a A mais 2. Também na letra C, V mais F é igual a A mais 2. Na letra D, mesmo processo, V mais F é igual a A mais 2. Na letra E também, V mais F igual a A mais 2. Na letra F, V mais F igual a A mais 2. E, por fim, na letra G, V mais F é igual a A mais 2. O que isso indica, por exemplo? Na letra A indica que o número de vértices do tetraedro é 4, né? O número de faces é 4 e o número de arestas, 6. Do pentaedro, vértice 5, face 5, aresta 8. Do hexaedro, vértice 8, face 6, 12, arestas. No heptaedro, 7, vértices 7, faces 12, arestas. No octaedro, 6, vértices 8, faces 12, arestas. No dodecaedro, 20, vértices 12, faces 30, arestas. E no icosaedro, 12, vértices 20, faces 30, arestas. Então, esse era o processo. Essa, então, é a correção da nossa número 7. Certinho? Pegou o seu caderno? Fez a correção? Quem não completou? Foi completando aí junto comigo? Sim? Tudo bem por aí? Então, vamos continuar, tá? Então, agora nós vamos continuar com o nosso material do revisa do mês de março, na página 5. E nós vamos resolver juntos a questão de número 8. Vou ler aí com vocês na tela. Então, a número 8 diz, utilize a relação de Euler para resolver as alternativas a seguir. E a letra A pede, qual poliedro tem 4 vértices e 6 arestas? Letra B, qual poliedro tem 30 arestas e 12 vértices? Letra C, Um poliedro convexo tem 3 faces formadas por triângulos e outras por pentágonos. Qual o número de faces desse poliedro? Considere que o número de arestas é o quádruplo do número de faces pentagonais. Certo, então tem 3 coisas a serem respondidas nessa número 8. Vamos começar, então, com a letra A. Lembrando que ele já solicita, né, que utilizemos a relação de Euler aqui. Então, vou colocar no slide em branco para a gente poder fazer. Então, questão de número 8, letra A. Relação de Euler é V mais F igual a A mais 2, que a gente acabou de repetir infinitas vezes aí na questão anterior. E aí ele deu para a gente o número de vértices, falou que é 4. E deu para a gente o número de arestas, falou que é 6. Então, ficou 4 mais F é igual a 6 mais 2. O que eu fiz? Só substituí o valor do vértice, o valor da aresta. Agora, a gente resolve como se fosse uma equação. Eu vou, então, passar esse 4 para o segundo membro, invertendo o seu sinal. Então, fica o 6 mais 2, só repetir, menos 4. Agora, a gente faz a adição. 6 mais 2 é 8, então ficou 8 menos 4. Assim, o número de faces desse poliedro será 4. E que poliedro é esse, gente? Que poliedro é esse que tem, então, 4 vértices, 4 faces e 6 arestas? Vocês lembram qual que é? Que a gente já viu na aula passada, é o tetraedro, certo? Difícil de falar, mas sai. É só lembrar que tudo termina com edro, né? Edro, edro, né? Que é de poliedro, certinho? Então, vamos escrever aí junto comigo. Então, esse é o nosso tetraedro. Beleza. Letra B, ele pede também que a gente encontre qual que é esse poliedro, utilizando a relação de Euler, que é V mais F, que é igual a A mais 2. E o que ele deu para nós? Ele deu o número de vértices, que é 12, pediu para encontrar o número de faces, então vai continuar como F, e deu o número de arestas, que é 30, então fica 30 mais 2. Substituir os valores do vértice e da aresta, você vai passar esse 12 como operação inversa. Se está somando, passa subtraindo. Então, fica F é igual a 30 mais 2 menos 12. Primeiro, você resolve a adição aí. 30 mais 2 é 32, então vai ficar 32 menos 12. São quantas, então, as faces? São 20 faces. Aí vocês se perguntam, né? Que poliedro é esse que tem 20 faces, 12 vértices e 30 arestas? Vocês lembram qual que é? É o icosaedro. Beleza? Então, anotem aí. Nós vamos colocar, então, aqui, que é o icosaedro. Pessoal, a nossa letra C, ela já pede que a gente siga um processo mais longo. Por quê? Ela diz aí para nós, um poliedro convexo que tem três faces formadas por triângulos e outras por pentágonos. Ele dá essa informação. Aí ele pergunta qual que é o número de faces desse poliedro. Mas ele te dá uma informação extra. Ele fala que é para você considerar que o número de arestas é o quádruplo do número de faces pentagonais. Certinho? Então, o que a gente vai fazer aí? Nós vamos tentar, então, algebrizar essas informações. O que é que é algebrizar? Transformar, então, o português, né? O que está na nossa língua materna, para a língua matemática. Certinho? Então, nós vamos fazer essa tradução para a gente poder encontrar esse número de faces. Beleza? Acompanhe o passo a passo aí comigo que eu vou explicar direitinho para vocês como é que a gente algebriza. Vou colocar aqui um slide em branco para a gente fazer. Primeiro, ele fala que tem pentágonos, certo? Se tem pentágonos, são figuras com cinco arestas, certo? Depois, ele fala que também tem faces que são triângulos. Se são faces com triângulos, elas terão três arestas. E aí, ele fala que o número de faces, então, vai ser igual a três triângulos. Mais x pentágonos. Porque eu não sei a quantidade, né, de faces pentagonais que tem. Beleza? E ele fala mais uma informação aí para nós. Ele fala que as arestas são o quádruplo das arestas pentagonais, né? Então, é quatro vezes x. O que eu fiz? Chamei de x o que eu desconhecia. Isso é algebrizar. Beleza? Então, para a gente determinar o número de arestas do polígono, nós vamos somar todas as suas faces e vamos dividir isso por dois. Então, algebrizando, nós temos que as arestas serão três vezes três, porque são três com três triângulos, beleza? Triângulos com três arestas. Mais cinco vezes, porque eu não sei quantas arestas, eu não sei quantos pentágonos que são. Eu sei que são cinco que são pentagonais. Então, elas têm cinco arestas. Então, por isso que eu comecei com cinco. Cinco vezes a quantidade de faces pentagonais que eu desconheço, que é o nosso x. Tudo isso dividido por dois. Só que a gente tem aqui, no início, uma informação. Ele falou que as arestas são quatro x, que a gente acabou de escrever algebricamente. E aqui eu estou escrevendo as arestas de outra forma, não foi? Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar essa equação com essa, porque elas devem ser iguais, porque é o número de arestas. Então, vai ser quatro x, né? Igual a três vezes três. Eu já vou escrevendo, resolvendo, tá? Para facilitar. Então, vai ficar três vezes três, nove. Cinco vezes x, cinco x, dividido por dois. E aí, eu vou passar esse dois que está dividindo para o outro lado, fazendo a operação inversa, que é a operação de multiplicação. 4x vezes dois, igual a nove, mais cinco x. 4x vezes dois, é só multiplicar o número com o número. Quatro vezes dois, oito. Então, fica oito x. E aí, eu já vou trazer esse cinco x aqui, ó, para o primeiro membro, invertei no seu sinal. Se é mais cinco x, vem para cá como menos cinco x. Três, igual a nove. Então, agora, vocês vão subtrair, ó. Oito x menos cinco x, três x. Então, fica três x igual a nove. E o que está multiplicando, posso passar dividindo. Então, x é igual a nove, dividido por três. Portanto, x é igual a três. Significa, então, que o meu poliedro, ele possui três faces pentagonais e três faces triangulares. Ou seja, no total, esse nosso poliedro, ele vai ter seis faces. Beleza? Acompanhou? Compreendeu? Se ficou qualquer dúvida, pessoal, anota aí, passa para o seu professor mediador, que ele vai tirar todas as dúvidas de vocês por meio do plantão de dúvidas que eu faço com ele. Beleza? Então, o professor mediador já sabe aí que existe o nosso plantão de dúvidas. Então, não deixe seu estudante com dúvida. Anota e leva para o nosso plantão de dúvidas. Certinho? Então, vamos continuar. Vamos agora para a questão de número nove, ainda no nosso material do Revisa Goiás do mês de março, na página cinco. E a questão de número nove diz, O professor Carlos entregou um sólido geométrico a um estudante com os olhos vendados. Através do tato, o estudante percebeu que esse sólido geométrico possui doze arestas e oito vértices. Qual é o número de faces desse poliedro? Pessoal, nesse exercício, então, nós vamos utilizar a nossa relação de Euler para descobrir o que ele está solicitando aí para nós, que nesse caso é o número de faces desse poliedro. Se eu tenho o número de vértices e o número de arestas, jogo na relação de Euler, substituindo esses valores, e encontro o número de faces. Esse é o processo. Certinho? Então, vamos lá comigo. Então, relembrando a relação de Euler, V mais F é igual a A mais dois. O número de vértices é oito, substituir. O número de faces é o que eu quero encontrar, então, continua como F. O número de arestas são doze mais dois. Então, passando para o outro lado que está somando, nós temos F é igual a doze mais dois menos oito. Resolve primeiro a sua adição, doze mais dois, quatorze, então, fica quatorze menos oito. Quatorze menos oito é igual a seis. Então, esse poliedro vai ter seis faces. Assim, nós marcaríamos a alternativa de letra C de casa. Beleza? Uma questão, então, simples, apenas para fazer a aplicação da relação de Euler. Todo mundo acompanhando comigo? Se não está, volta aqui, ó. Presta atenção. Vamos lá. Beleza, pessoal? Vamos agora continuar com o nosso material do Revisa do mês de março. E a gente já finalizou, então, os exercícios com essas relações de Euler. Então, a gente vai continuar agora fazendo alguns lembretes de conteúdos anteriores. Pessoal, lembrando que o material do Revisa, ele não tem conteúdos novos. O nome já fala em Revisa, porque a gente está revisando conteúdos que vocês já viram em anos anteriores. Não foi só ano passado, não. Em anos anteriores. Beleza? Então, vamos continuar aí no Revisa de março, na página seis, onde a gente vai começar lembrando o que são perímetros de figuras planas. Certo? Então, acompanha comigo na tela. O que é o perímetro, então? O perímetro é um objeto do conhecimento muito importante no estudo de figuras planas e, mais importante ainda, suas aplicações no cotidiano e em outras áreas do conhecimento. O perímetro, então, é definido como o comprimento do contorno da figura e o seu valor é encontrado quando se calcula a soma de todos os lados dessa figura. matematicamente, então, o perímetro é apresentado formalmente. Isso aqui é apenas uma notação matemática, tá? O perímetro é apresentado como 2P, beleza? E o semiperímetro, que seria a metade do perímetro, que é utilizado em outras situações, ele é representado por P, beleza? São apenas notações. Qual que a gente usa para calcular perímetro? A 2P. Perímetro significa 2P em matemática. Um caso particular de figuras planas e bastante explorado no cálculo de perímetros são os polígonos. O seu perímetro, então, é calculado através da soma dos comprimentos de todos os seus lados. Uma observação importante é, todas as medidas devem estar na mesma unidade de medida. E essa observação aqui é muito importante, pessoal, porque na hora de fazer o cálculo do perímetro, né, como o perímetro é relacionado com medidas, nesse caso, né, medidas de polígonos, para você calcular o perímetro, basta somar todos os lados, não é? Mas se os seus lados estiverem com medidas diferentes, por exemplo, um lado está em centímetro e o outro está em decímetro, você não pode simplesmente somar. Antes de somar, para fazer o cálculo do seu perímetro, você deve igualar as suas unidades de medida. Ou transforma tudo para centímetro, ou tudo para milímetro, ou tudo para decímetro, e assim, sucessivamente, beleza? Então, trouxe aí um exemplo para vocês. O exemplo 1 traz para vocês um quadradinho na malha, né, e aqui tem o lado do quadrado. Se é um quadrado, eu sei que todos os seus lados são iguais. Então, se é 3 metros, todos os lados serão, então, 3 metros. Nesse caso, então, a figura é uma região quadrada, cujo contorno é um quadrado, ou seja, é uma figura com todos os lados com medidas iguais. Dessa forma, para calcular o nosso perímetro, que é representado pela notação 2p, basta somar todos os seus lados. Então, 3 mais 3, mais 3, mais 3. Ou, eu poderia colocar como 3 vezes 4, porque todos os lados são iguais, tá? De qualquer uma das formas está correto. Então, eu sei que o perímetro desse nosso quadradinho aí na malha equivale a 12 metros. Certinho? Bem simples, né? Trouxe mais aí um exemplo para vocês, para a gente fazer juntos, beleza? Agora, trazendo aí números decimais para vocês. E o processo segue o mesmo. Mas, professora, como é que eu somo, então, o número inteiro com o número com vírgula, que é o nosso número decimal? A primeira coisa é igualar a quantidade de casos após a vírgula. Se esse número, ele não tem vírgula, você pode acrescentar vírgula 0, 0, 0, 0, quantas casos você quiser, beleza? Certo. Então, o exemplo de número 2 está aí para vocês, os lados de um polígono que tem todos os lados diferentes, né? Então, basta somar todos os seus lados. Então, o nosso perímetro 2P vai ser 5,2, mais 3,4, mais 7,5, mais 5, mais 6,5. E aí, nesse segundo exemplo, a figura, então, é uma região pentagonal, porque ela tem cinco lados, cujo contorno é um pentágono irregular, ou seja, todos os seus lados e ângulos, eles são de medidas, não é medidas iguais, não, gente, ó, medidas diferentes. Então, um tema muito importante sobre o perímetro é a conversão das unidades de medidas. Por que eu preciso saber conversão de unidades de medidas para calcular perímetro? Porque quando eu for fazer o cálculo do perímetro, as unidades de medidas devem ser iguais, beleza? Então, eu tenho um lembrete para vocês da tabelinha de transformação de unidades de medidas. Um exemplo, 40 milímetros é igual a 4 centímetros e 80 metros é igual a 8 mil centímetros. E assim, excessivamente, se eu estiver transformando para a direita, multiplico por 10. Se eu estiver transformando para a esquerda, eu divido por 10 e assim infinitamente. Certinho? Está acompanhando, pessoal? Quem não está acompanhando, presta atenção aqui. É o momento, então, de parar a conversa paralela aí, parar de mexer no celular e voltar para a aula. Vem comigo. Beleza. Vamos, então, agora continuar compreendendo um pouco do perímetro. Agora, nós vamos tentar entender como calculo um perímetro de uma figura que não tem lados, né? Por exemplo, uma região de circunferência, né? Um círculo. Como é que eu calculo o perímetro dele? Então, vamos relembrar. Além das figuras poligonais, existem os círculos e seus contornos, que são as circunferências. Nesses casos, o perímetro ou o comprimento será calculado pela seguinte fórmula, que é a fórmula do comprimento da circunferência, que é dado por 2 vezes π vezes r. Lembrando que o valor de π, gente, é aproximadamente 3,14. Então, se o exercício não te der o valor de π, você vai usar 3,14. Mas tem exercícios que dão esse valor de π para vocês. Falam que π é igual a 3. Fala que π é igual a 3,1. Fala que π é igual a 3,14. E assim, você vai utilizar o que o problema te pedir. Mas se ele não der nada, π é 3,14. Beleza? Certo. Então, o c é a representação para o comprimento, que é o perímetro. O r é a representação para a medida do raio dessa circunferência. E o π é o número irracional, que vale aproximadamente 3,14. Então, coloquei um exemplo aí para vocês. Eu tenho uma circunferência, ela está inscrita em um quadrado. Aqui ele te dá o valor do raio, que é exatamente do centro da minha circunferência até a sua lateral. E ele deu o valor do raio aí, falou que o raio é 10 centímetros. E aí, então, nesse quarto exemplo, a figura é uma região circular, cujo contorno é uma circunferência. E nesse caso, o raio mede 10 centímetros. Um ponto importante é saber que, em alguns casos, a medida dada será o diâmetro. E aí, eu gostaria de fazer um lembrete aqui. Gente, o que é o diâmetro? O diâmetro, numa circunferência, ele vai de uma ponta da minha circunferência à outra, mas ele passa pelo centro dessa circunferência, beleza? E quem que é o raio? O raio, ele vai do centro até esse ponto. Então, o que que significa? Significa, pessoal, que o nosso raio, ele é a metade do diâmetro. Ou seja, o nosso diâmetro, ele é duas vezes o raio, certo? Então, tem que lembrar essa relação. E aí, eu vou anotar aqui para vocês anotarem no caderno de vocês também, beleza? Então, o diâmetro é igual a duas vezes o meu raio, ou eu posso dizer que o raio é igual ao diâmetro dividido por dois, certinho? E aí, para calcular, então, esse perímetro aqui, o que que eu vou fazer? Vou utilizar a fórmula, né, do comprimento da circunferência, que é dois vezes π vezes r. Então, vai ficar dois vezes 3,14 vezes 10. E como é uma multiplicação, não importa a ordem que eu faço ela, beleza? Eu poderia, por exemplo, começar multiplicando dois por dez. Dois vezes 10 é vinte. Vinte vezes 3,14 dá 62,8 centímetros, então, o comprimento dessa circunferência. Certinho? Beleza? Conseguiu lembrar, então, o que que é o perímetro? Sim? Tá. Então, agora, chegou o momento muito importante da nossa aula, que é a nossa pausa para atividade. E o que que vocês vão fazer, então? Deixa eu colocar aqui. Vocês, então, vão pegar o Revisa Goiás aí do mês de março, abrir na página de número 8, e vocês vão resolver apenas um exercício aí para mim, que é a atividade número 1 do Revisa de Março, beleza? Que tá na página 8. Quem é esse exercício número 1? Acompanhem comigo na tela. O exercício número 1 pede para vocês completarem as lacunas do texto com as palavras que estão nesse box aqui. Então, você vai lendo esse texto e vai completar com essas palavras aí que tenha sentido, viu, gente? Tem que ter sentido, certo? Então, é isso que vocês vão fazer agora, certo, gente? Então, professor mediador, você vai apertar o botãozinho de pause agora. Voltamos agora que vocês já resolveram o exercício de número 1, que é bem simples. Provavelmente, vocês gastaram em uns 5 minutos para resolver esse exercício. Espero que vocês tenham utilizado o restante do tempo que ainda tem da nossa aula para copiar no caderno aquilo que não conseguiu copiar durante a aula. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque durante a minha explicação, durante os exercícios que eu faço aqui com vocês nas aulas, não é para vocês ficarem desesperados para copiar as coisas no caderno, beleza? A cópia no caderno pode ser feita durante a pausa que eu dou para vocês ou no contraturno de vocês, porque o importante é que vocês prestem atenção na aula, entendam como fazer e coloquem em prática na hora de resolver os exercícios, beleza? Combinado? Então, utilizem o tempo de vocês da melhor forma possível. Então, pessoal, eu não vou corrigir aqui, tá? Vou deixar para corrigir com vocês na nossa próxima aula. Na verdade, na próxima não, que a próxima é dia 29, né? Então, eu vou deixar para corrigir depois do simulado, porque amanhã eu vou fazer uma aula de revisão para o simulado com vocês. Combinado? Então, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau. Apresentamos o Goedu, a plataforma que está revolucionando a maneira como os estudantes aprendem. Com o Goedu, o aprendizado se torna uma aventura. Através de uma abordagem gamificada, os estudantes são incentivados a assumir um papel ativo em seu próprio processo de aprendizagem, seja dominando a arte da língua portuguesa ou desvendando os mistérios da matemática. O Goedu torna o aprendizado desses componentes curriculares uma experiência envolvente e divertida. O Goedu está ao alcance de suas mãos, disponível para todos os estudantes do Ensino Médio da Seduc. Com apenas alguns cliques, você pode começar sua jornada de aprendizado. Para os professores, o Goedu é uma ferramenta pedagógica poderosa, permitindo que dediquem mais tempo às estratégias que potencializam o aprendizado dos estudantes. Então, o que você está esperando? Junte-se a nós nesta jornada de descobertas e crescimento. Com o Goedu, o aprendizado nunca foi tão divertido e emocionante. Para ter acesso, basta escanear este QR Code com a câmera do seu smartphone para acessar a plataforma Goedu imediatamente. Junte-se a nós e comece sua jornada de aprendizado agora mesmo. Goedu. Aprenda, cresça, divirta-se. Comece sua aventura de aprendizado hoje. Aprenda, cresça, divirta-se. Legenda Adriana Zanotto